Sula Miranda acaba de lançar a música Saudade Matadeira. A música foi um presente da dupla Robert e Juan. A Sula Miranda para nós é uma alegria imensa, porque assim, o Sula Miranda que gravou vários sucessos, grandes clássicos da música Verdanejo, entre elas Caminheiros do Amor, Redes do Poçante, e de repente, cantar com a Sula Miranda hoje para a Robert e Juan, sem sombra de dúvida, é um marco para nós, né? E olha só o modelo que Sula Miranda escolheu para essa noite. Ela está envergonhada, mas eu vou mostrar o que é bonito, tem que ser mostrado. Olha isso aqui, olha essa transparência, olha isso, mulher de Deus. O que é isso? Você quer matar o povo lá, né, do público? Está tudo no lugar aqui, pelo amor de Deus, não me deixem, você viu que eu estou toda e eu fico envergonhada com essas coisas, porque está na medida certa, não está nem mais nem menos, pelo amor de Deus. Está lindíssima! Está. Hoje você faz uma participação no show dos meninos, mas a música é sua. Isso, isso aí foi um presente que eu ganhei. O Juan, da dupla, Robert e Juan, compôs uma música para mim e eu gosto muito disso. Acho que os meus maiores sucessos da minha carreira sempre foram músicas encomendadas. Essa combinação de ter a voz feminina com uma voz masculina da dupla foi sensacional. Com essa música que tem a pegada sertaneja, você abandona, entre aspas, a carreira gospel ou não? Continua cantando gospel também? Na verdade, eu deixo sempre muito claro. Eu sou a Sula Miranda, cantora de música sertaneja, que canta o amor, que canta a música romântica, que sempre cantei isso, mas eu professo a minha fé e eu professo a minha fé com a música gospel, que não é a minha carreira, né? Então, eu acho que meu público também entendeu muito bem isso. Ou seja, eu não deixo de professar a minha fé, mas eu continuo a minha carreira, como a cantora sertaneja Sula Miranda. Você é a rainha dos caminhoneiros e eu me lembro lá atrás, você disse que você nunca abandonou a sua carreira como sertaneja. Mas a gente pode dizer que você deu um tempo, uma época ou eu também estou errada nisso? Não, teve sim, teve um período que eu realmente parei tudo. Eu mesmo. Foi um período muito curto, na verdade, foram só dois anos que eu fiquei ausente, parece que foi mais, tem gente que pensa que eu fiquei mais tempo, foram só dois anos e na mídia também teve isso, porque as pessoas falam assim, você não está cantando mais. As pessoas, às vezes, não conseguem acompanhar esse time da televisão, né? Eu estou todo dia, graças a vocês, né? Esse time que você deu, foi por quê? Por que você resolveu dar esse time na tua vida? Na época, eu parei porque eu tinha optado pela minha vida pessoal, eu tinha casado e parei porque queria viver a minha vida de casada e tal. Não deu certo e aí foi quando realmente eu falei, não, então eu tenho que voltar para o que eu sei fazer. Hoje eu entendi que eu preciso disso para tudo, inclusive para professar a minha fé. Mas você não se arrepende de ter dado esse time na tua vida? Em função da sua vida pessoal, do casamento, do filho e tudo mais? Não, de jeito nenhum. Eu acho que tem que fazer isso, né? Se você está vivendo aquele momento, você tem que parar, se dedica. Como é que você vê a carreira, por exemplo, de Mariela Mendonça, que é a rainha da sufrência, tem tanta, tem a Maiara e Maraísa, que são cantoras sertanejas, as mulheres, você foi a pá, primeirona do ritmo e agora tem milhares de mulheres. Como é que você vê entrando nesse espaço de novo? Eu fico muito feliz, eu tive com a Mariela num show dela. Eu me sinto, assim, gratificada porque, assim, claro, houveram pessoas importantes antes de mim também, que me deram, Nova Guiara, Irmãs Galvão, e que bom que a gente abriu esse espaço e para que as mulheres hoje tenham muito mais espaço do que eu tive até no passado, do que a Roberta teve.